E aí, fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago com vocês um vídeo pra gente falar sobre FIFA 23, tá rapaziada? Vai ser o primeiro vídeo pra gente abrir os trabalhos sobre o FIFA 23, né cara? Game que vai sair já nos próximos meses, o novo jogo da EA Sports, que vocês verão figurando mais aqui no canal. Eu vou trazer essa semana, já tô preparando um cartel de vídeos pra falar pra vocês basicamente todas as novidades iniciais que temos a tratar sobre o game, tá rapaziada? É um jogo que eu estou muito ansioso pra ver o que a EA Sports tá aprontando para nós, né galera? E jogo que atualmente, pelo menos nos próximos meses, estará figurando sozinho como novidade no mercado, né cara? Então por isso que já dá uma expectativa maior acerca dele ao seu redor do que a EA Sports deve colocar de novo já que o seu concorrente acabou ficando um pouquinho pra trás, né cara? E não anunciará um novo jogo nessa temporada. E sim, mano, eu vou trazer mais vídeos porque a galera tá perguntando Bom, Manoelba, e o FIFA 23, cara? Já tá chegando a hora dele ser disponibilizado e o que que ele vai conter, mano? Eu vou falar pra vocês sobre algo que já é muito interessante, assim como você vê pelo título que é sobre o seu trailer, tá rapaziada? Eu vou falar sobre o trailer e em futuros vídeos eu vou falar também sobre conteúdos. Então, cara, se você é novo, mano, seja muito bem-vindo, se inscreve aqui no canal. Cara, não deixe de se inscrever aqui no canal porque eu irei trazer vídeos semanais, semanais, muitos vídeos semanais pra gente tratar de todas as novidades do FIFA, tá rapaziada? Pelo menos daqui pra frente até o seu lançamento eu vou dar um foco muito maior ao FIFA do que o eFootball exclusivamente, fechou? Então, cara, não segue o canal, se inscreve aqui, deixa o like também pra dar aquela moral e vamos que vamos, tá rapaziada? Vamos que vamos porque a EA Sports sim já está trabalhando no FIFA 23, que seria a nova versão que sairá para a PS4, para todas as plataformas, tá? Eu vou trazer mais detalhes pra vocês em breve de tudo que vai conter nessa atualização, tá rapaziada? Tudo que vai conter nessa nova versão a propósito, né cara? Eu tô tão acostumado com o eFootball que eu já tô até falando atualização. Não, mas a sua nova versão, o seu novo game que vai sair em breve. É claro que detalhes sobre gameplay, sobre novidades de gameplay, novidades de modos de jogo eu vou trazer em vídeos futuros, tá? Por isso que eu falei pra vocês, é importante se inscrever aqui no canal, nesse vídeo, cara. Vamos falar sobre o seu teaser trailer, sobre aquele trailer de anúncio que é muito esperado por todo mundo, né cara? Porque é ele que dá o pontapé inicial para o novo jogo que está por vir, né cara? Ele que dá o pontapé inicial como o primeiro conteúdo oficial, como o próprio nome já fala, é o trailer de anúncio. É o trailer que serve pra anunciar o jogo oficialmente. E sim, rapaziada, foi confirmado que o trailer novo de FIFA 23, na verdade foi confirmado não pela EA Sports, mas por fontes muito confiáveis, que o trailer novo de FIFA 23 irá sair na próxima semana, tá rapaziada? O novo trailer de FIFA 23 irá sair na próxima semana, para todos nós estarmos recebendo. Mas o dia, né cara? Vamos falar sobre o dia, né mano? Porque o dia a gente não sabe muito bem como que vai funcionar. O dia exato em que ele vai ser disponibilizado, tá rapaziada? Muitas pessoas estão sugerindo do dia 18 até o dia 23. É claro que se sair entre esses dias não seria a próxima semana, né cara? Mas basicamente, dentre os próximos 10 dias, deve estar pintando o novo trailer pra gente ser um pouco mais preciso, tá? O novo teaser trailer, e isso é confirmado, tá galera? O certo que sabemos é que ainda esse mês teremos o teaser de FIFA 23 já com imagens em game, tá? Com imagens em game. A gente não sabe se é imagens em game mesmo, porque a EA Sports tem um costume bem malandro de fazer, né? Na maioria das vezes, diria dessa forma, é trailers em CGI, né cara? Trailer em CGI que você sabe que são trailers feitos no computador, onde não tem nada em game, e a gente quando recebe o jogo acaba vendo que não é muito bem assim, né cara? É claro, velho, eu vou falar mais detalhadamente vídeos futuros sobre o que eu espero, sobre o que eu acho que vai conter, né cara? Esse vídeo foi realmente curto, foi só pra gente falar sobre esse trailer que deve estar figurando na semana que vem. É claro que não espere grande coisa nesse trailer, não espere que a EA já vai mostrar tudo, por isso que não fique tão ansioso assim. É claro, tem que manter aquela ansiedade, porque, cara, é o trailer do FIFA 23, é o primeiro trailer oficial e vai ser nosso primeiro contato com o novo futuro jogo da EA Sports. Vai ser nosso primeiro visual, a gente já vai ver as cenas do próximo jogo, tá ligado? Então sim, é compreensível ficar ansioso, só que não espere que vá muita coisa ser disponibilizado. Porque é claro, eles sempre costumam atualizar o seu site com todos os scoreboards, os detalhes, os designs do FIFA 23, assim como essa imagem que foi vazada do FIFA 23 com seus novos designs, tá rapaziada? Assim como também costuma conter informações, detalhes, sobre o seu anúncio oficial e a EA Sports acaba liberando e vazando algumas coisas ali que a EA sempre, no final das contas, acaba sendo um conteúdo bem interessante, né cara? Mas basicamente deve consistir em um trailer de um minuto ou até menos, tá rapaziada? Com rápidas cenas de gameplay, tudo bem camuflado, né mano? Mas sim, esse mês, durante esse mês, para a próxima semana, provavelmente, teremos um novo trailer de FIFA 23. E qual a sua expectativa para esse trailer, cara? Você está ansioso? Mano, diga aqui nos comentários o que você espera, tá rapaziada? Nas próximas semanas, vocês verão com muito mais detalhes sobre o FIFA 23 aqui no canal, então acompanhe, não perca nada, fechou? Fique de olho em tudo que será disponibilizado, porque eu vou trazer tantos conteúdos antes e depois do jogo ser lançado, tá rapaziada? Como eu falei para vocês, eu sempre tive um foco muito grande em PES durante esses 5 anos que eu tenho esse canal, mas a partir de agora, a partir dessa nova temporada, o foco do canal será FIFA, tá rapaziada? O foco do canal, desse canal aqui que você está vendo, será voltado ao FIFA, jogo que eu continuo jogando, jogo que eu continuarei jogando na próxima temporada, beleza? Só um aviso rápido para vocês, tá galera? Eu não vou deixar de trazer conteúdo de futebol, vou trazer um vídeo mais detalhadamente falando sobre isso, mas o foco será FIFA. Então, se você curte esse jogo, segue nós aí, eu curto por aqui, rapaziada, clica no gostei e se inscreve no canal, recapitulando tudo para vocês não esquecerem. Até a próxima e... Falou!